Música Boa noite. O convidado desta sessão especial do Por Outro Lado é um homem de 39 anos e que aos 39 anos conseguiu já fazer imensas coisas. Foi um grande boémio, foi desportista, chegou a ser campeão nacional do salto à vara, tem o brevê, fez boxe, fez trapézio voador, fez circo, fez tudo e mais alguma coisa e entretanto tem 4 filhos, 6 netos e vamos conversar com ele. Além disso ele fez muitos filmes também. Música Boa noite. Manuel de Oliveira. Boa noite. 39 anos, está quase a fazer 40. Estou para 39 e ainda este ano faço 94. Exatamente. Mas ainda falta muito, falta muito para fazer anos. Sim, e nem sei se vai chegar aí, não é? Falta, é só em dezembro que faz anos. É só em dezembro, é 11 de dezembro. 11 de dezembro, faz anos. A data oficial, a data oficial é 12, mas na realidade sempre a família me festejou nos 11, porque os meus pais registaram há um dia atrasado. Faz também, em dezembro, 62 anos de casado. Sim. Não é? Também em dezembro. Está em 4 de dezembro. 4 de dezembro. Então dezembro é um mês especial, é um mês que gosta especial ou não? É especial, tem os anos de casado, tem os anos do meu nascimento, depois tem as festas do Natal, depois tem a passagem do ano. É o mês das festas, é um sempre em festa, esse mês. Mas, Manuel de Oliveira, estas coisas que eu disse todas, que fez, que fez a ginástica, que fez trapézio voador, que fez, foi agricultor também, eu esqueci-me de dizer, fez filmes, houve alguns anos em que não fez filmes, mas fez muitos filmes também e é essa a sua principal atividade. E, no entanto, queria ter sido arquiteto, gostaria de ter sido arquiteto. Eu gostaria, tenho um gosto especial pela arquitetura. O que é que é arquitetura? O que é que o encanta na arquitetura? Como é que encanta? Mas é um bocado difícil. A arquitetura é um jogo de linhas e volumes com uma utilidade de servir a vida do homem. O Godard dizia que o cinema, isto é porque há uma certa proximidade com o cinema, o Godard dizia que o cinema nem era uma arte, nem era a vida, nem era a arte. Era qualquer coisa entre as duas, eu digo mesmo da arquitetura, a arquitetura não é propriamente uma arte, também não é a vida, mas alberga a vida, em todos os sentidos, na vida íntima, particular, nas grandes recepções, nos palácios, nas igrejas, nas grandes igrejas, pelas pessoas religiosas, enfim, há um meio onde também alberga toda a espécie de coisas artísticas, quadros, esculturas, enfim, tudo está dentro, mas não é vida. Dá para viver, não é? Dá para viver fortemente e dá para expor as artes, como acontece nos museus. E dá também para cinemas, também há cinemas que são peças de arquitetura fantásticas, salas de cinema. Sala de cinema, sim, dá para tudo. Todas as mutações vitais se passam também dentro de casa e hoje até talvez mais tempo dentro de casa. Eu estou a falar nisso porque no filme que foi exibido antes da transmissão desta entrevista, que é o Porto da Minha Infância, precisamente começamos por ver a casa onde nasceu, já em ruínas, e hoje já não existe, não é? Mas vemos uma casa e é como se voltar, como se a casa e a arquitetura, portanto, eu estava a tentar fazer uma ligação entre as duas coisas, a casa como um sítio de pertença também, de origem. Sim, a casa é uma caixa de recordações. Muitas coisas se passam lá e ficam, não é? É um invólucro dessas recordações. E, em geral, as recordações mais gratas. Quando a infância não é infeliz e a meninice, não é? Se é um meninice feliz, mais grato é e mais... Mas, pelo contrário, há casos em que as pessoas são doentes e sofrem. Eu acompanhei muitas outras casas de parentes meus. Tuberto Colossos, por exemplo, não é? Onde eu estava sentado com o meu irmão, a conversar com ele e tal. E há vários filhos, mas na altura era... Tuberto Colossos era... Era uma doença terrível e não tinha tratamento. E alguns filhos meus morreram, Tuberto Colossos não. Mas aquela sua casa, que hoje já não existe e que aparece em ruínas porque o Manoel Oliveira tinha filmado antes dela desaparecer, dessa tem recordações boas? Tenho. Tenho recordações aronjínquas, não é? Como digo no filme, não é? Enfim, passei lá a minha meninice e a minha juventude. Vivi lá até ao meu casamento. Só deixei de viver... Eu casei em 40, de uma maneira que... Com 32 anos? Com 33. Ia fazer 32, 32, 33. Fazia 33 naquele ano, mas ainda não tinha. Isso para os padrões da época era casar um bocado tarde. O que é que andou a fazer, entretanto? A sua vida boémia foi... Nessa altura os rapazes não se casavam mais cedo? Não. Havia alguns que andavam mais cedo, outros, pelo contrário, que andavam mais tarde. Isso acontece... Enfim, ou se encontra alguém que nos leva ao altar, ou se não encontra. E neste caso encontrou? Pois foi, mas teve o seu tempo. E é o tempo que me deram, que o acaso me deu, justamente esse tempo. Portanto, casei com os 32 para os 33. E é a mulher que o acompanhou... Até agora. Até agora, 62 anos. Como é que é um casamento de 62 anos? Como é que... Porque hoje em dia, os casamentos são mais curtos... Quando já. Quando há. E como é que se consegue viver 60 anos com a mesma pessoa? É mais difícil viver sem ela. Se o sistema, se gosta, se é a má pessoa, é um... Enfim, é um apnéfice da vida, ter uma companhia, não é? O homem é o cumprimento da mulher, em princípio. Porque há uma certa estupropação no mesmo sentido, e a mulher é a companhia do homem. Portanto, como eles são a divisão do andrógeno, tendem a juntar-se. Se o encontro é bom, torna-se durável. Evidentemente que, como tudo na vida, não é? Nós não somos sempre as mesmas pessoas. Nós vamos mudando. E as nossas paixões de jovens vão se transformando. Quer dizer, o amor vai tendo diferentes fisionomias, diferentes aspectos, não é? E quando chega a uma certa idade, aí se transforma numa amizade, num estado superior, que não sei bem até explicar, não é? E é, enfim, que faz quase como parte do nosso corpo. Ou da nossa maneira de ser, quer dizer, há um conjunto, está sempre presente, mesmo que eu esteja ausente ou ela esteja ausente. Está sempre presente. Estão presentes como quando estamos juntos, porque cada um está distraído na sua função, no seu trabalho. Mas estamos presentes, mas estamos presentes ao lado. E se estiver longe, estamos presentes do mesmo modo. Mas a sua mulher, Isabel, acompanha-o normalmente. Houve um ator que trabalhou em vários filmes seus, que me contou que ela costuma levar roçados para dar às pessoas da equipa, nas filmagens e aos atores. Isto é, isto é, que é uma figura quase que maternal no meio também da equipa. Pode dizer isso? Pode, pode. Ela é uma figura muito maternal. Ela é uma pessoa que se esquece de si própria e está sempre com atenção nos outros, não é? E, enfim, não só nos filhos, mas em qualquer pessoa que é uma pessoa muito dotada, gosta e depois também tem uma, não sabe porquê, não é? Mas é facilmente abordável por qualquer pessoa que tem um problema. E sem a conhecer, começa a desvobinar e ela fala com ela. E ela diz, eu não sei porquê. E ela, enfim, dá o seu parecer. Ela tem um sentido, um tino muito acertado. Uma sabedoria. Uma sabedoria. Uma sabedoria da vida. As mulheres, em geral, têm. É? Mesmo nos seus fundos... Quando não perdem. Não perdem. Quando não perdem, têm esse sentido. O que é que quer dizer com isso? Eu quero dizer que elas, intuitivamente e instintivamente, talvez pelo seu lado materno, porque a mulher é muito importante na vida humana, porque até marco, por exemplo, a figura da Vénus de Milo, que é uma figura que eu gosto muito de apreciar e que não tem braços. Não sabe de que posição estão os braços. Eventualmente pode estar a segurar um menino, mas não é a sexualidade que ressalta dessa estátua. A expressão é muito serena. Os seios são muito bonitos, bem colocados, mas não são provocantes no sentido do sexo ou do desejo. Depois tem um lindíssimo ventre e o sexo está tapado. Porque é no ventre que a mulher gera o menino. E depois é nos braços que o toma. É o peito que o alimenta. Os braços protegem-no. Portanto, a função da mulher é riquíssima. O homem dá semente e depois já não precisa para nada. É curioso porque o Manuel da Livra diz isso e eu li em várias entrevistas que deu, diz essa frase acerca do homem. O homem deixa a semente e depois...